Oi gente, eu sou a Larissa, sou consultora em pulverização e hoje eu estou aqui com essa peça, que nada mais é do que a turbina dos nossos atomizadores da linha Twister. Confira aí nas imagens o funcionamento dos nossos atomizadores. Essa turbina, gente, ela é colocada nesses atomizadores para fruticultura. Ela tem uma hélice de 850 milímetros, tem uma captação de ar excelente. São turbinas que possuem 20 bicos e a bomba indicada para alimentar essa turbina é uma bomba que tem a capacidade para 100 litros por minuto. Um show de atomizadores, né gente? Bom, e hoje eu estou aqui para mostrar para você uma opção. Para você que tem um tanque de mil litros, dois mil litros parado aí ou mesmo um pulverizador que está desativado e que está precisando adquirir um atomizador. É possível, gente, você está adaptando nesse seu tanque a turbina porque nós fornecemos para você todo o kit de turbina para você estar transformando esse seu tanque em um atomizador. E eu vou mostrar para vocês tudo o que vai nesse kit de turbina. Bom, a carenagem, né, que é em fibra de vidro. Essa hélice aqui que tem 850 milímetros de diâmetro, 16 pás, a grade de proteção, tudo instalado, tá? Ele vai com um ramal em metal anticorrosivo, tá gente? Esse metal aqui é cobre, com 20 porta-bicos, todos em metal anticorrosivo também e todos eles direcionáveis. Você consegue estar regulando a direção do raio de aplicação. E olha que bacana, todos os porta-bicos têm um registro de fechamento atrás deles. Você pode estar desligando qualquer um dos bicos de acordo com o sistema de regulagem da sua pulverização. Aqui nós temos um defletor de ar, que ele é móvel, tá? Você consegue direcionar o ar. Então você consegue estar regulando a pulverização através desse sistema também. Atrás da turbina nós temos o suporte de fixação, tá? Que já vai instalado aqui, fixado, que é para você estar colocando ali atrás do seu tanque, do seu pulverizador para estar adaptando. Vai com todo o sistema de transmissão que é formado pelo eixo, pelo mancal e pela pulina. E olha que bacana, gente! Nesses nossos turbos aqui, tem um sistema de lubrificação do mancal muito bacana. A gente coloca esses biquinhos laterais aqui, você consegue, com o bico da engraxadeira, mandar a graxa lá para o mancal. E isso facilita muito quando você precisa fazer o engraxe do mancal lá. Bom, gente, então esse é o nosso kit de turbina. Uma opção mais econômica para você que já tem um tanque e precisa de um super turbo. E se você precisa de alguma informação, uma orientação, uma dica, ou simplesmente uma ajuda em alguma questão na pulverização, é muito simples, gente. É só falar comigo. Eu sou a Larissa, sou consultora em pulverização. Então, o meu trabalho é ajudar você a encontrar o melhor pulverizador que você precisa. Então, a gente se fala!